E o Plano de Geral de Tarnagem de Lisboa é importantíssimo para prevenir futuras cheias na cidade, mas não é a solução única. É preciso investir nas soluções de base natural, na renaturalização da cidade, na reabertura das linhas de água, no aumento da permeabilidade da cidade, nos logradores, nos telhados verdes, nos recreios das escolas, nos parques de estacionamento. São todas soluções já muito conhecidas e identificadas na Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas e no Plano de Ação Climática que ainda não vai a esta Assembleia Municipal. São conhecidas e são para ser feitas já. Até porque, isto é o mais interessante e o mais importante, todas estas soluções não são apenas para prevenir cheias. A cidade esponja, a cidade verde, a cidade dos 15 minutos, são também soluções que se interligam e que melhoram a cidade, a qualidade de vida e o nosso bem-estar. Uma cidade com mais espaços verdes e com mais espaços naturalizados é também uma cidade mais resistente às ondas de calor. Uma cidade com mais espaços renaturalizados é também uma cidade melhor para viver, para estar, para brincar. As medidas estruturais de prevenção das cheias são as mesmas medidas que temos de tomar para ter uma melhor cidade e para cumprirmos todas as metas ambientais a que Lisboa se comprometeu. Por isso, seria a hora de acelerar todas as medidas e ter a coragem de assumir que a cidade tem de passar por um processo de transição que beneficie todas as pessoas. Não é isso que temos visto do lado deste Executivo, que tem retrocedido nas políticas de mobilidade e do espaço público. Nós continuaremos a insistir na absoluta necessidade deste processo de transição.